Pondé, você falou agora mesmo que as redes sociais são o perfeito caldo de cultura para o narcisismo. Então, se a gente pensar que mais de 60% da humanidade está nas redes sociais, dá para dizer que o narcisismo está em alta? Ou mais que isso, como se sugeriu agora, existem casos em que ser narcisista é legal? Eu acho que já tem gente, como aquele rapaz que a gente viu, que falava da diabetes, que falava do seu narcisismo e tal, eu acho que o narcisismo, ele tende a se constituir em uma forma de empoderamento de identidade, como muitas identidades hoje trabalham nesse sentido. Assim como o autismo também, poderá vir a ser considerado uma espécie de identidade. Então, ser considerado como uma espécie de identidade significa sair da esfera do que seria, de alguma forma, patológico. Tanto no caso do racismo, com relação a certas etnias, quanto no caso do preconceito contra pessoas que não são dos gêneros normativos, e, portanto, atirando a pessoa do grau de que ela é uma transgressora no sentido negativo e trazendo ela para o universo do que seria normal e aceito socialmente, a mesma coisa, se você retira um comportamento que antes era considerado um comportamento, de alguma forma, psicopatológico, a ser tratado, e se você transforma isso em uma identidade, como qualquer outra, mas uma identidade demandante de respeito, demandante de autonomia, demandante dos seus direitos, é claro que em algum momento o narcisista pode ser valorizado, pode ficar na moda. Mas você acha que o narcisista vai um dia se constituir uma identidade, assim como os portadores de vitíligo, uma identidade demandante? Assim, eu acho que o narcisismo é um pouco vago para isso. Ele, por exemplo, é muito mais vago do que o autismo. Então, não acho que seja uma coisa assim, dois mais dois igual a quatro. Mas o que a gente percebe é o narcisismo, paulatinamente, sendo aceito por algumas pessoas como um tipo de comportamento que, na realidade, elas têm o direito de ter. Do tipo, não querer cuidar de criança, não querer ter um relacionamento fixo, não querer assumir responsabilidades com família, entendeu? Tá, mas tem pessoas que decidiram por tudo isso, por algumas dessas premissas que você colocou, sem serem narcisistas. Sim, mas não tem só uma causa pela qual o ser humano toma atitudes. Não é assim, tipo, você tomou essa atitude e você é assim. Isso que eu falava antes, quer dizer, essa coisa de dizer, ah, não, se, por exemplo, não ter filhos ou não querer assumir responsabilidades é um perfil narcísico, isso não significa que todo mundo que não faz isso é narcísico. Uma coisa não implica na outra. Agora, se você tem uma certa epidemia de narcisismo, como se tem, o Leste foi o primeiro que apitou nessa direção, é possível que grande parte das pessoas que têm dificuldade de assumir responsabilidades tenham características narcísicas. Então, você acha possível que todas elas um dia se juntem para formar uma tribo, para formar uma... ou para demandar o título de uma identidade demandante? Uma identidade demandante, no sentido de você ver nas redes sociais alguém que fale, olha, eu estou preocupado comigo, eu não quero nenhum relacionamento longo, eu sou uma pessoa que cuida do meu corpo o tempo inteiro, eu estou preocupado só com a alimentação, e fale, fale, fale dela, e no final da conversa diga, olha, se você acha que eu tenho algum tipo de problema, é você que tem. Parece sensata a constatação de que tem um abismo geracional mesmo, e, portanto, de expectativas e de desejos? Pode. Abismo geracional, como a gente já discutiu aqui, existe desde o século XIX, né? Não é novidade. Mas cada um gera uma consequência, talvez a consequência desse abismo seja essa diferença de perspectivas, de desejos. Pode, mas isso não significa que tudo que surge como novo, eu sou obrigado a achar que é bom. Porque senão a gente está perdido. Você perde completamente a capacidade de avaliação da realidade. Apareceu, é novo, é bom. Isso, na verdade, é capitalismo. Produto novo, comportamento novo, consumo novo.